Tá ligado Porque todo trinho faz tributo da guerra que a nossa quadrilha venceu com a paz De residir na favela, se orgulhar dela e provar que meu time é capaz De adquirir, de acumular, desde os Camaro até as BM De aprender e aprimorar, não só nos kits, também minha mente A radiação vai te dar tudo que você tiver radiando Vário já quebrou a cara nessa louca bala que muitos menores tá pulando E nós segue cantando, nós segue rimando, sempre na mais pura humildade O funk foi a chave que estourou as trancas e pra mim a expressão deu liberdade Agora ela invade a mente de quem tá escutando E o Brasil inteiro pelo tamborzão eu sigo viajando Agora ela invade a mente de quem tá curtindo o meu som E o Brasil inteiro eu sigo viajando pelas ondas do pantalão Hoje eu tô com microfone, mas eu poderia tá com uma pistola Aprendi na minha vida que a vida ensina bem mais que uma escola Pra passar pra molecada da minha quebrada uma visão da hora E o conceito é o estudo e pra sua família sempre uma melhora Hoje eu tô com microfone, só que ele atira tipo uma pistola Aprendi na minha vida que a vida ensina bem mais que uma escola Passar pra molecada da minha quebrada uma visão da hora E o conceito é o estudo e pra sua família sempre uma melhora Porque todo triunfé tributo da guerra que a nossa quadrilha venceu com a paz De residir na favela, se orgulhar dela e provar que meu time é capaz De adquirir, de acumular, desde os Camaro até as BM De aprender e aprimorar, não só nos kits, também é minha mente A radiação vai te dar tudo que você tiver radiando Vário já quebrou a cara nessa louca bala que muitos menor tá pulando E nós segue cantando, nós segue rimando, sempre na mais pura humildade O funk foi a chave que estourou as trancas e pra mim a expressão deu liberdade Agora ela invade a mente de quem tá escutando E o Brasil inteiro pelo tamborzão eu sigo viajando Agora ela invade a mente de quem tá curtindo meu som E o Brasil inteiro eu sigo viajando, nós vamos lá do pancadão Hoje eu tô com microfone, mas eu poderia tá com uma pistola Aprendi na minha vida que a vida ensina bem mais que uma escola Pra passar pra molecada da minha quebrada uma visão da hora Que o conceito é o estudo e pra sua família sempre uma melhora Hoje eu tô com microfone, só que ele atira tipo uma pistola Aprendi na minha vida que a vida ensina bem mais que uma escola E pra passar pra molecada da minha quebrada uma visão da hora Que o conceito é o estudo e pra sua família sempre uma melhora Logo lembrei do Riguinho, foi que insano, o herói tá pico Para o leão, becos e viela da favela